Dicas de primeiros socorros com os alunos do Colégio Estadual Herbert de Souza. Em uma situação de desmaio, o que devemos fazer? Jogar água fria no rosto ou deixar a pessoa deitada de barriga pra cima? Deitar a pessoa de barriga pra cima. E de queimadura, lavar com água gelada ou com água em temperatura ambiente? Com água em temperatura ambiente. E em situação de convulsão, proteger a cabeça ou tampar a boca da pessoa? Proteger a cabeça. E de engasgo, abraçar a pessoa por trás ou bater nas costas? Abraçar a pessoa por trás. A palestra que os nossos samuzeiros do futuro assistiram, faz parte do Núcleo de Educação Permanente NP. Iniciativa do SAMU que leva conhecimento sobre a saúde aos profissionais da área e o para a sociedade em geral. Além de dicas de primeiros socorros, eles também entenderam a importância do SAMU. Ah, e claro, se precisar, ligue 192 e... Chama o SAMU! Chama o SAMU!